Bem, e em comemoração à aprovação da Lei 048-2023, que cria a APA Serras e Águas de Piuí, será realizado um terço na Cachoeira da Belinha também neste domingo. A caminhada sairá às 6 horas da manhã do Salão de Festas Requintes, que fica no bairro Capoeiras. A partir da aprovação da APA, aí eu tive essa ideia que para Piuí, para o Brasil, é um marco, né? É uma história a ser preservada, aquele ali, apesar que ela, na época da seca, ela seca, mas a beleza continua ali. Aí eu tive essa ideia de fazer esse terço, e o primeiro foi dia 28 de setembro de 2024, com 13 adultos e uma criança. A gente caminhou até lá a pé, às 6 da manhã, rezamos o terço, tomamos um café compartilhado lá, e ficou essa ideia de todo mês a gente fazer no terceiro sábado de cada mês. Mas como tem a missa no São Leão, agora dia 19, aí ficou para o domingo, dia 20. Certo, então vocês vão sair daqui de Piuí, que horas? Conta para a gente que horas vocês vão sair, de que lugar? E vão seguir em direção até a Belinha, Cachoeira da Belinha. A gente vai sair do Requim, às 6 horas da manhã, encaminhada até a Belinha. Chega lá, a gente reza o terço e toma um café compartilhado. Certo, o que tem que levar, José, além do terço e a fé? Disposição para poder chegar até lá, né? E o café que vocês vão compartilhar, cada um leva alguma coisa? Isso, cada um leva alguma coisa. E lá a gente toma o café e vem embora. Que, inclusive, a imagem foi doada pela Belsom, o oratório pelo Natan Medeiros, que trabalha com vidros, e as flores doadas pela senhora Olívia. Ela que doou as flores, para a gente colocar lá. Inclusive, tem um milagre muito importante na vida de Santa Isabel, que foi o milagre das rosas. Que, na época do frio intenso, ela saía para dar pão aos mais pobres. E o marido, desconfiado disso, exigiu que ela mostrasse o que ela estava levando. E na hora que ela abriu o manto, os pães tinham se transformado em rosas. Então, Josafá, eu gostaria que você deixasse aberto o convite aí para toda a população, reforçar, chamando todo mundo aí para participar desse momento aí. Eu queria convidar todo mundo para poder ir. Não tem inscrição, não tem nada, é só ir. A gente vai sair do Requis, domingo às seis horas da manhã, encaminhado até lá. A gente vai sair do Requis.